Jornal da Manhã 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 O nome que já é sucesso em todo o Brasil Este é o CD volume 1 da Caidinha Furiosa Pequena no tamanho, enorme na qualidade Jornal da Manhã 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 Tchau. 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 Este é o CD volume 1 da Carretinha Furiosa. Cancelo de qualidade, DJ Diego Cabuloso. Tchau. 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 Jinho Autosom, a página oficial do Som Automotivo. Tchau. Este é o CD volume 1 da Carretinha Furiosa. Pequena no tamanho, enorme na qualidade. Tchau. 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 Traz mira pra beber, que eu tô se inventando agora Preciso de canse e a receia é na minha chora E a receia é na minha chora Diz que na guileira, hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer, quem foi convidado cola Traz mira pra beber, que eu tô se inventando agora Preciso de canse e a receia é na minha chora Diz que na guileira, hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer, quem foi convidado cola Traz mira pra beber, que eu tô se inventando agora Preciso de canse e a receia é na minha chora Não tô sentindo sua ausência, sei que tá pagando penitência Este é o CD volume 1 da Carretinha Furiosa Cancelo de qualidade, DJ Diego Cabuloso Seu parceiro saiu da carência, tô passando aqui de virado Tô fazendo o que eu quero Preciso de canse e a receia é na minha chora Preciso de canse e a receia é na minha chora Diz que na guileira, hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer, quem foi convidado cola Traz mira pra beber, que eu tô se inventando agora Preciso de canse e a receia é na minha chora Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante Pensa que é rainha, pensa que é dançado funk Passaremos, levo pra lá, tu diz curte a barra Vai dar por cima, tu quer vir pra cá, não te tem nada Falou que a zoa detona tudo que essa raba Pode se brotar no bailão, tô vendo a cola Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz o movimento, rebola nessa safada Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz o movimento, rebola nessa safada Prociso de canse e a receia é na minha chora Eu admirava essa novinha nas antiga Agora não admiro ela, como antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante Pensa que é rainha, pensa que é dançado funk Passaremos, levo pra lá, tu diz curte a barra Vai dar por cima, tu quer vir pra cá, não te tem nada Falou que a zoa detona tudo que essa raba Pode se brotar no bailão, tô vendo a cola Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz o movimento, rebola nessa safada Apoio Jim Autossom, no canal Top do Som Automotivo Faz o movimento, rebola nessa safada Faz o movimento, rebola, Jos Dieses X, do Sol, no canal LOL Faz o movimento, rebola na academia, vai lá tipo Valora no canal, tem nada Faz o movimento, rebola esperando, olha a cota, banheiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este é o CD volume 1 da Caetinha Furiosa. Pequena no tamanho, enorme na qualidade. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Apoio E aí 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 Este é o CD volume 1 da Caetinha Furiosa. Cancelo de qualidade DJ Diego Cabuloso E aí 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 Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho